Então, já estamos de volta. Desculpa cortar você, viu, Victor? Pode continuar, por favor. Não, imagina. Eu estava falando sobre como que eu fui parar o bloguei, o blog de minorias, isso que o Paulo me perguntou, foi parar na Folha, que não tem realmente um blog voltado para minorias. Mas eu escrevi para ele, eu estava contando que eu escrevi para o Sérgio, depois de três eventos, que foi a morte da Cláudia Wander e o ataque a ela, um ataque muito severo de comentários, bem feito, que morreu. Depois, o Marcelo Dourado ter vencido o BBB, com um discurso muito homofóbico, e muita gente dizendo que não, que aquilo não era. Gente até muito moderninha, sabe, de blogs de humor e tal, falando, não, isso não é uma dose de homofobia gigantesca. É, no Brasil não existe nem homofobia nem racismo, né? É, essas coisas... Essas coisas que não existem no Brasil, não pode existir, né? Não pode. Nós somos um povo tão bom, tão alegre, como é que a gente pode ser homofóbico e racista? É isso, e nisso a gente acaba sendo o mais perverso. Isso é, exatamente. E aí tinha essa questão, e tinha a questão das lampadadas na Paulista, que foi um momento meio chave também, que foram os garotos que deram, acharam que aqueles caras eram gays, eram os moleques com as lâmpadas, e deram as lâmpadas na cabeça das pessoas, né? Durante, os moleques de classe média alta. É, para quem não sabe, as lâmpadas são aquelas lâmpadas compridas, né? Compridas. Aquelas... Os caras... Foi filmado, aquilo foi filmado. Foi filmado, entendeu? É, e muita gente ainda achando que tudo bem. Aí eu escrevi, é, eu escrevi para o Sérgio e falei, olha, são sinais meio alarmantes para onde a sociedade está indo. Eu tenho uma proposta de um... gostaria de escrever sobre esses assuntos, não sei aonde. Eu acho que o jornal, que é um jornal que já tem essa história, se tiver uma coisa GLS ali, acho que não poderia morrer, entendeu? O Sérgio falou, na hora. Ele que falou, você vai criar um... Escrevi isso para ele em dezembro, no meio... No começo de dezembro, uma semana, duas semanas depois, ele já me devolveu e falou assim, você vai escrever um blog sobre esses assuntos, esse blog está aberto, eu aguardo o nome, eu gostaria de estrear já no ano que vem, em janeiro. Eu era tipo, eu falei, opa, eu estava pensando em fazer um artigo, vender um artigo, uma coisa, de ser talvez um colaborador. Aí eu falei, pô, muito melhor. Foi meio uma ideia do Sérgio, do Sérgio Dávila. O Sérgio Dávila é que foi, que criou, falou, vai fazer um blog. Achou que o nicho estaria mais na internet, realmente, a resposta é muito melhor do que quando eu escrevia na revista. Primeiro, porque era muito local, a revista era que só em São Paulo, só sai em São Paulo, que é a revista de São Paulo, só sai na cidade de São Paulo. Então, era muito local a resposta. Ela ficava meio diluída ali, algumas pessoas liam, mas o blogueiro fica ali, tem um resultado, a coisa da internet, que se espalha. É, porque vai e volta, vai e volta. E vai, as coisas retornam textos. E, então, quer dizer, eu não sei porque ele acabou escolhendo, talvez foi porque não teve algum negro que escreveu e propôs, ou uma mulher, mas ele acabou comprando a ideia e é um lugar que eu tenho total espaço de liberdade, entendeu? Não posso, eu toco todos os assuntos, né, e tenho investigação jornalística, às vezes faço reflexões, pensatas, às vezes anuncio alguma coisa ou outra. Conforme eu vou tendo... Inclusive, uma das questões que eu adorei do seu blog, que eu até separei um vídeo, que é o discurso do Jean Williams, que eu acho que foi o máximo do Big Brother, que o Big Brother conseguiu fazer de bom nessa vida, foi ter o Jean. Na época que eles candidatou a deputado federal... Até poderia fazer a história, já merece a história do Big Brother, né, como é que do Jean foi parar no Dourado. No Dourado, então. Isso revela uma própria evolução do programa também, da maneira como o programa começou a ser feito, né? Exato, porque eu achei que quando ele se candidatou, eu achei meio chato, eu falei, que horrível, vai usar, assim, vai usar do público gay que ele tem, que vota bastante nele, para tentar se candidatar, para tentar uma chance, para conseguir pegar uma boquinha no governo. Mas ele me surpreendeu muito, positivamente, com todo o serviço, o trabalho dele, porque ele tem um discurso diferenciado, um discurso muito intelectual ali dentro, e uma militância pesada. Sério, ele é muito sério. Ele é sério. Eu fiquei impressionada com o discurso dele. Agora que a gente está enfrentando esse problema muito sério, com querendo mudar... A regulamentação do Conselho Federal de Psicologia. Exatamente. E meio que declarar que, sim, que talvez a homossexualidade seja doença. Sim. O papel dele é importantíssimo. Eu achei que o papel dele foi importante, porque ele colocou três pontos aí que eu separei no vídeo, que eu achei essenciais. O ponto da questão da lei, o ponto da questão de que psicologicamente o senhor Malafaia está errado em falar o que ele está falando, mesmo se dizendo um psicólogo formado... É, o fato dele ser psicólogo não significa que ele seja um bom psicólogo. Então, eu ia estar falando, é bom ver onde ele se formou, porque é para a gente evitar esse lugar. O próprio João Iris, nesse discurso, fala, procurei na CNPq trabalhos da dona Marisa, que é a psicóloga cristã, que quer converter, e do senhor Malafaia, e não descobri trabalho nenhum científico. Exato. Entendeu? Que psicólogos são esses? Será, né? A bunda é mal investigada. E outra questão que é a questão religiosa, né? Querer dizer que, assim, está na Bíblia, Deus condena o gay, então... Vou colocar o vídeo para a gente, para o pessoal de casa assistir, que ainda não viu, e depois a gente comenta sobre ele. Me espanta, por exemplo, a compreensão rasteira, mas é rasteira mesmo, das noções de identidade de gênero e orientação sexual expostas aqui. Eu fiquei envergonhado de pessoas, com essa pobreza intelectual e de informação, prestar serviços psicológicos a pessoas com sofrimento psíquico. E aqui tem que ficar claro que, em nenhum momento, a resolução do Conselho proíbe a pessoa com sofrimento psíquico de procurar um terapeuta. A resolução não proíbe. O que a resolução proíbe é que nenhum profissional da psicologia pode reorientar sexualmente o paciente. Se o paciente sofre de algo chamado, na psicologia, de egodistonia, uma sintonia do ego com o desejo, o fim do sofrimento tem que vir pela egosintonia, em colocar o ego em sintonia com o desejo, e não reforçar a egodistonia por meio de terapias e proselitismos religiosos de todo tipo. Esse é um ponto. É preciso que a gente se pergunte... Concluir. É fundamental. Já vou concluir. É preciso que a gente se pergunte a razão desse sofrimento psíquico. Por que os homossexuais experimentam, numa cultura heteronormativa, construída há 3 mil anos, por que eles experimentam um sentimento negativo em relação a si mesmo? É preciso se perguntar isso. E qualquer terapêutica tem que fazer o homossexual passar da vergonha para o orgulho, e não reforçar a vergonha mesmo com casamentos, casamentos aparentes e felicidade aparente, construída e sustentada por um discurso religioso. Isso é que é fundamental. Então, esse PDC, além de inconstitucional, ele tem um problema ético. Ele tem um problema ético, ele fere a laicidade. Por fim, por fim, dá pra concluir. Eu quero deixar claro que não adianta proselitismos, não adianta teatro e voz alta, não adianta as estatísticas falsas, o falso edificismo, os PHDs de Aracri apresentado aqui. Eu sou homossexual, assumido, nunca fui abusado, meu pai tem orgulho de mim, minha mãe tem orgulho de mim, sou deputado federal, ocupo a vaga aqui nessa mesa, represento a população homossexual e, portanto, sou um homem de sucesso. Não há discurso que negue isso. Me desculpem. Não, ele representa, ele é bom, ele é bom. Eu tô, sinceramente, eu tô orgulhosa ali de ter um deputado como ele. Você sabe que eu fiquei, ele falando, me lembrou muito, ele poderia tirar a questão homossexual e pôr a questão negra, né? Que é a mesma coisa, né? Quer dizer, você não pode ter orgulho daquilo que você é, né? Essa é a grande questão, né? Que eu me lembro do discurso do Demetrio, né? O Demetrio Manioli, né? É. Contra as cotas, né? Então, é sempre a ideia de que você não pode ter orgulho de onde você veio, né? Essa parece que é a grande questão, né? De todas as minorias, né? A grande perversidade é achar que isso é um privilégio. Quando o que é, na realidade, no caso das cotas, é uma correção de, sei lá, um século de desigualdade, dois séculos de desigualdade. Eu fiz cinema na USP durante oito anos, fui incapaz de me formar em quatro, me formei em oito. Durante oito anos, os únicos negros que tinham na faculdade, eu faço questão de colocar isso, os únicos negros que tinham eram os funcionários. Entendeu? Era secretária, era negra, tinha uma negra secretária, tinha um cara do rádio, cuidava do som ali, do áudio, que era negro. Eram os únicos negros, durante oito anos. Eram turmas de quinze pessoas. Não importa. Mas não tinha um negro. Era bem significativo. E aí, durante os oito anos, entrou um negro. Esse negro chama-se Jefferson D. Ele hoje faz um longa, ele faz longa-metragens, ele tem prêmios. Ele fez uma coisa chamada Dogma Feijoada, uma brincadeira com o dogma dinamarquês, que é mais de filmes que ressaltem o orgulho do negro, que o negro na presença, porque não se fazia realmente, ou então fazia sobre a ótica do branco, porque o negro nunca estava atrás. Um pouco inspirado com o Spike Lee brasileiro, mas ele não era isso. Na realidade, para ele ser isso, ele tinha que ser triplamente melhor do que a gente para poder estar lá. Sim, sim. Entendeu? Ele não era... Ele hoje faz longas, ele é premiado. Ele não... Eu não fiz longas, entendeu? Eu fiz... Tem um ou outro premiozinho Michuruca, de curta-metragem. Mas eu nunca fiz longa. Quer dizer, eu nunca fui brilhante como ele. Sabe? Por mais... E, assim, eles têm que estar três, quatro vezes acima para poder estar junto comigo. Entendeu? E eu acho esse discurso escroto. De falar, não, a gente está dando vantagem aos negros. Não, eles não têm vantagem nenhuma. A gente sabe a diferença, a questão, sim, da miséria, a qual a maioria passa, mas também de uma série de questões. Que é essa correção. O discurso contra as cotas é um discurso semelhante ao discurso contra a lei de homofobia. Porque fala assim, não, somos todos humanos, já há lei contra assassinatos, então, por que uma lei a mais contra assassinatos de pessoas especiais? Os homossexuais são tão especiais que precisa ter uma lei a mais para eles, para proteger eles duplamente, como humanos e como homossexuais. Quando, na verdade, na hora que você vai ver a estatística, você entende o porquê que precisa a lei anti-mofobia com as mulheres. Eu tenho uma pergunta aqui. A Paula está falando que o orgulho gay ou o orgulho de ser bem-sucedido? Ele mesmo, o Jean, coloca a questão sexual como prerrogativa. Isso é um absurdo. Acho que não, o que ele não entende é isso. As pessoas não querem que as pessoas tenham orgulho. E elas têm que ter orgulho do que são. Porque o Jean fala uma coisa essencial nesse discurso dele, que é o que deveria ser entendido por todos. O meu desejo tem que ser levado em conta. É o que ele chama de distonia do ego, né? Exatamente. O ego distônico. Eu sou um eu, né? E o meu desejo tem que me acompanhar. Agora, qual é o meu desejo, ninguém tem o direito de dizer. Exatamente. O meu desejo tem que me acompanhar e eu digo qual é o meu desejo. É. E o que ele quer dizer com isso... Aliás, eu digo também qual é a minha cor. Exatamente. Sou eu que digo que sou negro. Sou eu que digo que sou negro. Eu me sinto negro. Exatamente. E o sentido dele falar com muito orgulho é por quê? Porque todo o discurso que ele ouviu durante a vida inteira dele, de que ele era gay, que é o mesmo discurso que o negro ouviu, é você é o fracassado, você é a bicha que não vai poder trabalhar aqui. É. Entendeu? Então você quer, você quer privilégios. Você tem muitos problemas, você tem que trabalhar, você não está correto, nós somos o certo, você não é normal. Você é antinatural, você é um lixo, você é uma aberração. Quando eu falo viado não é elogio, eu estou te xingando. Exato. Quando eu falo bicha não é elogio, eu estou te xingando. Exatamente. Não é, então, não, quando eu falo viado você está me elogiando. É isso. Entendeu? É essa a diferença. Isso sim. E quando ele fala, é um discurso de orgulho ou um discurso bem sucedido, que ela pergunta, é o discurso do bem sucedido mostrando, entendeu, do orgulho, desculpa, é do orgulho bem sucedido. Então falando assim, não, tudo que vocês estão falando, nada disso interfere. Eu sou aqui, sou eu que estou falando, sou eu que estou fazendo aqui, vocês estão falando tudo contra, que eu não chegaria aqui, que eu era para ser um lixo, eu era o pior. O que vocês fazem para referir minha sexualidade é um xingamento, entendeu? E eu estou dizendo que é um elogio. Eu estou provando que é exatamente isso, é essa a questão do orgulho. Nós temos uma expressão na direita brasileira, que é uma expressão horrorosa e que, outro dia um cara até fez um vídeo para fazer uma brincadeira com isso, não gostei, achei o vídeo sem nenhum humor, que é a expressão ditadura gay. A direita tem essa ideia, né, espalha-se a ditadura gay, porque agora em todos os lugares existem pessoas que podem a qualquer momento botar o dedo no meu nariz e me dizendo que eu sou homofóbico, né, e com isso me tira da jogada. É uma inversão completa do cotidiano que a gente vive, a gente vive exatamente o contrário. Exatamente, o lance é você ser homofóbico, entendeu? Agora, quando você é apontado como homofóbico, uma coisa ruim, tanto que todo homofóbico adora dizer, não, não, não sou homofóbico, eu tenho muitos amigos gays. Tenho muitos amigos gays, eu tenho muitos amigos negros e gays. Eu vou falar uma coisa, existe o, no CQC, quando o Rafinha estava no CQC, ele fez uma reportagem que eu achei fantástica, eu adoro fazer esse tipo de coisa. Ele entrevista as pessoas e fala assim, você é homofóbico? Não, não, eu trabalho com amigos, eu tenho amigos gays, eu trabalho com pessoas que são gays, ah, que legal, então tá bom. Porque deu probleminha na câmera? Ah, sua mentira, vamos parar de gravar aqui só um pouquinho, porque deu probleminha na câmera, né? Então as pessoas pensam que a câmera tá desligada. Aí ele fala assim, pô, que saco fazer isso, né? Aí o outro fala assim, é, fala sobre viado, eu não, cai fora, não gosto de viado, não. Fora da câmera, entendeu? Você lembra disso? Eu lembro muito do seu. Não teve uma pessoa ali que manteve o discurso, que falou na frente da câmera. E é muito isso, então quando você fala brasileiro, ele não tem preconceito, né? Ele não, às vezes ele confunde, às vezes ele confunde o preconceito com a violência. Ele acha assim, eu não sou preconceituoso porque eu não bato em homossexuais e não bato em negros. Mas na hora de contratar uma pessoa homossexual, uma pessoa negra, ele não contrata. Quer dizer, em pequenas coisas, né? Mulher também. Mulher também. Mulher também. Em plena, eu lembro lá. O Brasil é um país atrasadíssimo em relação aos direitos das minorias. Eu vejo isso assim, em relação a países da América Latina. Exatamente. Entendeu? É um país, porque é um país cínico com ele mesmo. Ele se acha um país pacífico, é um país violentíssimo, de uma violência extrema. Uma violência tanto física, com os pobres, com os menos favorecidos, com psicológica, entendeu? Com os gays, com todo mundo. Se você está fora da elite, você está pronto para ser violentado. Eu me lembro que uma coisa que quiseram fazer com Monteiro Lobato foi o seguinte. Monteiro Lobato tem um texto, uma expressão muito pesada, que ele diz assim que nós nunca tivemos a coragem de montar uma KKK no Brasil, uma KKK, uma KKK, uma Klan. Nunca tivemos a coragem. Então tomaram isso como sendo o racismo. Mas você vai ver o texto, ele está falando exatamente a seguinte coisa, ele está dizendo a seguinte coisa, que nós nunca tivemos a coragem de assumir o nosso racismo e por isso a gente nunca vai sair dessa merda. Exato. Exatamente. Quando a gente não vai falar que é um problema isso, a gente vai tentar dar uma solução. Quer dizer, se tivesse tido uma KKK, nós teríamos tido uma reação contrária. Se você perguntar para o Silas Malafaia se ele é homofóbico, ele vai dizer que jamais. Que ele ama os gays. Imagina, eu quero um amor desses. E ele quer converter todos. Prefiro um ótimo. Exatamente. Ele quer converter todos. Tanto ele ama que ele quer converter, que ele quer trazer as pessoas para a igreja. Você vê, uma das pessoas que tem um discurso mais odioso contra os gays. É a pergunta do se o lobo gosta da ovelha. Ele falou, eu amo, tanto é que as como. Exatamente. Exatamente. E é muito sintomático isso. De os homofóbicos não se assumirem, entendeu? É o primeiro passo. Você assume, você passou e... No Brasil, nós tínhamos dificuldade de dizer que éramos de direita, né? Sim. As pessoas de direita não podiam dizer. Todo mundo era social-democrata. Lembra disso? Até pouco tempo você não tinha, não é? Acho que é... Até o dia que o Pondé veio aqui, eu falei, você não é de direita, né? Mas até acho bom que ele tenha falado, eu sou. Porque às vezes as pessoas começam a falar, não, porra, então também sou. Começa, começa, então vamos conversar. Exatamente. Vamos conversar então, né? Começa a se entender daí. É, vamos conversar. É difícil quando a pessoa não se assume o que ela é. Porra, aí é duro. O que ela é, entendeu? É complicado. Como tem o Brasil, é super misógino, é racista, é homofóbico. A gente sabe disso. É cultural. Exatamente. Entendeu? Pelas coisas do cotidiano. Vou fazer mais um intervalinho, em 30 segundinhos, a gente já volta.